A Los Pampas Churrascaria vai premiar a fidelidade de seus clientes. Para cada rodízio ou quatro marmitex, você concorre ao sorteio de uma moto RB250 Chase, da Twin Motors. Los Pampas Churrascaria, carnes selecionadas servidas com o tradicional tempero gaúcho. Variados pratos quentes e um completo buffet de frios e saladas. Los Pampas Churrascaria, no coração de Goiânia, Avenida Araguaia com Rua 1 Centro. Fone 39458856.